Seja muito bem-vindo ao canal Musos Católicos, eu sou Betinho Miranda, hoje quero trazer sugestões de cantos para a missa do sábado de Aleluia, também sábado santo conhecido, né? E se você vai animar essa missa e precisa de sugestões de cantos, aqui é o local, canal Musos Católicos Oficial, onde nós trazemos sempre sugestões de cantos, melodias do salmo e muito mais, informações, etc. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar o nosso canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilha com outros amigos músicos e vamos fazer parte da nossa comunidade. E a você que já faz parte, quero agradecer de coração aos comentários, agradecer as sugestões, aos likes, que Deus abençoe você. Então vamos conhecer agora as sugestões de cantos para a nossa missa do sábado santo. A liturgia do sábado santo, ela começa com o exulte, lá fora com o fogo santo e também com a celebração do sírio pascal. E também o exulte é cantado, acompanhado pelo Ministério de Música, e quem canta é o padre com as respostas do povo. É extenso, então eu não vou trazer aqui, tem bastante conteúdos aí na internet que você pode estar procurando, caso você vá cantar. A maioria das vezes o padre faz lido e o povo responde, mas é muito lindo quando é cantado, se você tem a possibilidade de cantar com o seu sacerdote aí da sua paróquia, da sua comunidade, faça porque é muito lindo. E também nos próximos vídeos eu vou trazer a Ladainha do Todos os Santos, uma sugestão de melodia da Ladainha, e também a melodia para o Domingo da Ressurreição. E para o Domingo da Ressurreição eu vou trazer também a sugestão da sequência. Então fica ligadinho no canal aqui, já se inscreve, não se esquece. Vamos então para a primeira sugestão, o canto de aclamação. Aleluia, alegria minha gente Aleluia, aleluia Aleluia, alegria minha gente Aleluia, aleluia O Senhor ressuscitou minha gente Ele está vivo em nosso meio Aleluia, aleluia Aleluia, alegria minha gente Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Por quem está procurando entre os mortos Aquele que está vivo Ele não está aqui, ressuscitou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bendito sejas, ó rei da glória Ressuscitado, Senhor da igreja Aqui trazemos as nossas ofertas E com bons olhos Nossas humildes ofertas Todo o que temos Seja pra Ti, ó Senhor Em procissão, pão, pão e o vinho Acompanhados de nossa devoção Pois simbolizam aquilo que ofertamos Nossa vida e o nosso coração Ao celebrar nossa Páscoa Eu vos trazer nossa oferta Fazer de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor Ao celebrar nossa Páscoa Eu vos trazer nossa oferta Fazer de nós, ó Deus de amor Imitadores do Redentor Amonhados sem Cristo Somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele na ceia e se entregar Deus em comida e bebida para nos salvar E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Ressurgiremos poder nesta vida escondida no pão E quando amanhecer o dia eterno a plena visão Ressurgiremos poder nesta vida escondida no pão Senhor nosso Deus E merece o louvor do nosso amor É o Rei que venceu Não por vir a vitória, poder, honra e glória É o Senhor nosso Deus E merece o louvor do nosso amor É o Rei que venceu Não por vir a vitória, poder, honra e glória Se você gostou das nossas sugestões de cantos Fica aí o convite para você se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as novas notificações que teremos Temos aí ainda o ano todo para podermos compartilhar nossas experiências como músicos católicos E também dar sugestões de cantos para aqueles que estão começando Aqueles que estão engatinhando ainda É sempre bom ter um lugar onde a gente possa se espelhar Onde a gente possa ter o suporte E se você já compartilhou, já deixou seu like Muito obrigado, Deus te abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo